Minha própria amiga convenceu meu marido que eu o traí, ele me expulsou de casa e agora ela finalmente disse que mentiu. Sejam bem-vindos a meu canal de histórias do Reddit, Nobres Cavaleiros e Damas. Se inscrevam no canal e ativem as notificações, assim vocês me ajudam um bocado e não perdem os novos vídeos. Fiquem agora com a história e ao final, deixem suas opiniões nos comentários. Eu tenho 25 anos, nem sei por onde começar porque estou arrasada. Ela e eu éramos melhores amigas por mais de 10 anos antes de tudo isso acontecer. Ela era minha irmã, minha amiga, a pessoa em quem eu mais confiava, mas para ela eu nunca fui nada, porque se eu tivesse significado algo para ela, ela não teria me apunhalado pelas costas só porque casei com o homem que ela queria. E isso é importante porque ela fez tudo isso exatamente por essa razão. Oito anos atrás conhecemos meu marido na faculdade, estávamos no primeiro ano e ele era o assistente de um de nossos professores. Nós três nos tornamos muito bons amigos, até que ele e eu começamos a namorar, naquela época ela nunca me disse que sentia algo por ele, então nunca questionei meu relacionamento com ele. Durante todos esses anos, confiei a ela coisas muito importantes sobre meu marido e sobre mim. A última coisa foi a coisa mais importante que eu já disse a ela, e foi que estou grávida, até contei a ela antes de contar ao meu marido porque fiz o teste de gravidez enquanto estava com ela, porque confiava nela com toda a minha vida. E quando o teste deu positivo nós duas choramos porque era um bebê planejado. Ela parecia tão feliz que meu peito dói por saber que tudo aquilo era falso. Seis meses se passaram desde aquele dia e meu marido começou a agir de forma estranha, ele sempre ficava bravo comigo sem motivo algum, até que eu tive o suficiente e o confrontei. Ele me disse que está bravo comigo porque sabe, a verdade, perguntei do que ele estava falando e ele me mostrou todas as, provas de infidelidade, que tinha. Eram chats de um app de namoro entre um homem e eu, e uso aspas porque nunca criei essa conta, outra pessoa fez e usou minhas fotos, fotos que nunca postei e que só tenho no meu celular, então é impossível que alguém os tenha roubado das minhas redes sociais. Nessas conversas, eu disse a esse homem que estava grávida e que não sabia se era dele ou do meu marido. Nesses bate-papos, até conversei com aquele homem sobre encontros sexuais recentes durante a gravidez e coisas assim que nenhum marido ou esposa quer ler sobre seu parceiro. Eu disse ao meu marido que tudo era falso e que queria saber onde ele conseguiu aquelas capturas de tela, e ele me disse que eram capturas de tela do meu telefone antigo, um telefone que eu supostamente usava para falar com outros homens. Ele me disse que minha melhor amiga contou tudo a ele porque, não conseguia olhá-lo nos olhos sabendo a verdade. Aparentemente, ela sabia sobre minhas infidelidades e disse a ele para procurar evidências em meu telefone antigo, e ele o fez, e é por isso que ele estava agindo de forma estranha nas últimas semanas. Claro que eu disse a ele que minha amiga está mentindo e que provavelmente usou meu telefone sem eu saber, que nunca criei nenhuma conta e que nunca dormi com outro homem em toda a minha vida, mas ele não acreditou em mim. Nós brigamos e ligamos para ela para confrontá-la, mas tudo que ela disse foi que sentia muito, mas que não queria mais continuar mentindo para um amigo para salvar o rabo do outro. Tivemos uma briga horrível, mas ela estava calma como uma maldita psicopata, insistindo que eu era uma traidora. E não consegui convencer meu marido de que é tudo mentira porque as evidências indicam que sou culpada. Então ele ficou furioso e me disse para arrumar minhas coisas e ir embora, que queria o divórcio e um teste de paternidade. Fui à casa da minha mãe e fizemos o teste de paternidade que obviamente indica que o bebê é dele. Mas ainda assim ele não acreditou em mim que eu não o traí. Tivemos mais algumas brigas depois que fizemos o teste de paternidade, e acabei no hospital por causa do estresse. E aparentemente isso fez minha suposta amiga ver a razão, porque ela disse ao meu marido que tudo que ele via era falso, e que foi ela quem fez as duas contas, a minha e a do homem com quem eu supostamente o estava traindo. Ela disse que fez isso porque estava com ciúmes porque desde que estou grávida, ele não liga mais para ela, ela é muito amiga de nós dois desde que o conhecemos, e que ela perdeu a cabeça e agiu da pior maneira possível. Ela também disse que agora ela está realmente arrependida, que ela nunca pensou que tudo isso iria tão longe, e que ela pensou que ele ficaria bravo por alguns dias e depois me perdoaria, porque ela sabia que ele, me amava demais para perdoar qualquer coisa. Desde que ela confessou tudo isso ele se desculpou de mil maneiras e conversamos muito sobre o que aconteceu, e decidimos nos dar o espaço que precisamos, e vamos começar a fazer terapia, mas não sei se isso vai ser suficiente. Nosso relacionamento está no seu pior, está ferrado e temo que não possamos resolver isso. E como poderíamos? Dissemos e fizemos coisas horríveis, durante uma briga ele me disse para arrumar minhas coisas, eu recusei e ele me pegou pelo braço para fazer isso. E ele estava me machucando, então eu o empurrei e ele bateu em um móvel, e foi aí ele me pegou pelos braços novamente, mas dessa vez ele fez isso para me sacudir. Mas ele é muito mais forte do que eu, além de eu ser magra comparada a ele, ele também é muito alto, e quando ele fez isso ele realmente me machucou, e eu não sei se podemos voltar a ser quem éramos no passado, no passado quase nunca brigávamos e se o fizéssemos nunca houve violência envolvida. Como podemos consertar isso, além da terapia? Eu não sei se algum casamento conseguiria sobreviver a essa situação. Veja aqui os principais comentários do post. Que maldita psicopata! Isso é demais! O dano que ela infligiu por ciúmes mesquinhos. Como você faz algo tão deplorável com uma pessoa, quanto mais com seus melhores amigos? Pessoas que você afirma amar enquanto coloca em risco a saúde de sua amiga e a saúde de seu filho ainda não nascido. Apenas caramba! Jesus! Sua amiga é uma psicopata. Ela não pensou que iria tão longe? A verdade é que ela nunca foi uma amiga tão boa para nenhum de vocês porque, se fosse, teria aceitado que ele estivesse com você e seguiria em frente. Dadas as circunstâncias, acho que a terapia é uma obrigação. Não consigo ver de que outra forma vocês dois voltariam disso sem uma parte neutra envolvida. Atualização Obrigado por todas as mensagens que me enviaram e pelos comentários que deixaram no meu primeiro post, gostei muito. As coisas melhoraram muito desde então. Conversamos com minha agora ex-amiga, e ela admitiu ter usado o meu telefone antigo para criar aquele perfil falso, e também para mandar mensagem para, o outro homem, e uso aspas porque esse homem nunca existiu, foi ela. Ela usava esse telefone quando vinha à minha casa todos os dias, já que tínhamos um negócio juntas. Ela sabia onde estava o telefone e também sabia que ninguém nunca o usava, então ela tinha tudo perfeitamente planejado, o que é assustador porque ela precisa muito de ajuda, quer dizer, com tudo isso fica mais que claro que ela é uma psicopata e precisa de ajuda. Ela disse todas as coisas que ela fez. E até disse ao meu marido que me levou para encontrar, aquele homem, várias vezes, e também disse, que a fiz pagar com o cartão dela ao hotel onde conheci aquele homem, e a verdade é que nunca estive em qualquer um daqueles hotéis, mas tudo isso estava ali, e parecia real, então é claro que ele acreditou nela. Ela é minha amiga há muitos anos, mas também é amiga dele há mais de oito anos, então confiamos nela e nunca pensamos que ela faria algo assim. E quando ela começou a contar todas aquelas mentiras parecia real, na verdade as mensagens e tudo parecia muito real, e eu entendo porque meu marido acreditou, e se fosse o contrário talvez eu também teria acreditado. Por outro lado, meu marido e eu ainda estamos tentando lidar com tudo isso. Depois daquele episódio violento as coisas ficaram muito difíceis entre nós. Não é fácil salvar um casamento quando há violência, mas estamos tentando. Voltei para casa e por enquanto está tudo bem, mas às vezes faz muito calor aqui e eu visto camisetas, e ele nem quer olhar para mim porque ainda tem os hematomas das mãos dele nos meus braços. E eles não parecem tão ruins agora, mas ainda estão lá depois de quase dois meses desse episódio, e acho que vão demorar um pouco para desaparecer, já que sou uma pessoa muito pálida e minha pele é muito sensível. Mas meus braços não doem mais nem nada do tipo, então não me importo com os hematomas. Ele se desculpou pelo que fez, e eu perdoei porque foi algo que afetou a nós dois, e entendo que ambos nos tornamos violentos e ambos somos culpados por estragar nosso relacionamento. Mas, como eu disse, ainda estamos tentando superar isso. E acho que vai demorar um pouco para superar isso, não vai ser fácil, mas estamos dispostos a trabalhar muito para que tudo melhore, para quando nosso bebê chegar em algumas semanas. Por isso iniciamos a terapia individual e de casal, então esperamos que tudo melhore. Agora estamos focados nisso, estamos preparando o quarto dela e comprando coisas para ela. E por enquanto está funcionando, nosso relacionamento está lentamente voltando a ser como era antes, e estou muito feliz com isso. Porque nos amamos há oito anos, e a última coisa que eu queria era jogar fora nosso relacionamento depois de todo esse tempo, porque sei como foi nosso relacionamento, e sei que foi a primeira vez que nós dois reagimos assim, e prometemos um ao outro que isso nunca mais acontecerá, e faremos todo o possível para que isso não aconteça novamente. Então isso é tudo. Veja agora os principais comentários. Caramba, fale com um advogado. Ela pode ser responsabilizada por muito disso e você pode obter um pouco de justiça por ela estragar sua vida. Não tenho certeza se isso se aplica onde você mora, mas em muitos lugares isso é assédio e difamação. Como terapeuta, estou sempre cansado de desculpas para a violência. Haja com toda cautela. Sinto muito que você tenha passado por isso. Mas garota, o fato de seu marido colocar as mãos em você não é nada bom. Vocês dois devem procurar terapia por conta própria também e ele deve se matricular em algumas aulas de controle de raiva. Eu não ficaria com um homem que fosse violento comigo, não importa o que ele acreditasse. Traidores merecem ser divorciados, não espancados. O que você achou desse relato? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva para não perder os novos vídeos.